Fala rapaziada ligada aqui no canal Almeida Flá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Rapaziada, antes de tudo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Já batemos a marca de 7 mil inscritos, é isso mesmo galera. Vocês perceberam que cada vídeo que eu faço, cada vídeo que eu faço, essa meta, marca, vem sendo batida muito rápido. Cara, é graças a vocês, cara, desde já agradeço a todos os inscritos aqui do canal e se você ainda não é, inscreva-se, nos ajude a bater agora a marca de 8 mil inscritos aqui no canal. Conto muito com a ajuda de vocês e não esquece de deixar aquele like, senta o dedo no like que é muito, muito importante, compartilhe o vídeo e ative o sino das notificações. Beleza galera, é o seguinte, Gabigol falou sobre o seu temperamento de ter infelizmente se exaltado com o árbitro no jogo contra o Grêmio, onde o Mengão venceu por 1x0, mas poderia, pela sua expulsão, ele poderia ter complicado a partida, poderia ter complicado essa vitória do Flamengo. Ele falou um pouco sobre seu temperamento, sobre a discussão com o árbitro, eu deixo vocês aí com a declaração do Gabigol. Com jogadores adversários, sim, com juízes, às vezes eu reclamo, porque todo mundo reclama, né? Hoje teve um lance que eles pediram um pênalti e foram 5, 6 jogadores quase na cara do juiz e ele não fez nada. Como eu falei ali, eu acho que o juiz não tem um pouquinho de paciência comigo, eu falo, eu tento argumentar alguma coisa, já tomo o cartão, até porque a maioria dos meus cartões estão falando com os juízes, obviamente há algo que eu tenho que melhorar, obviamente que é isso que eu preciso fazer, pedir desculpa para os meus companheiros e realmente vou tentar melhorar, mas também acho que os juízes podem ter um pouquinho mais de cautelar também, porque dentro do campo é difícil a gente ter a coisa certa a se fazer, que é não falar, que é não reclamar, que é só que os meus estão fora da pele. E hoje eu acho que foi algo muito mais do coração dele, não foi algo que pensar, até porque eu não abri a boca para ele, bati palma como, sei lá, 90% dos jogadores fazem e não tem cartão. Então ele acabou dando, mas é algo que eu poderia ter evitado. Legal ver na entrevista o Gabigol assumindo que errou e falando que irá tentar melhorar e tem que melhorar o mais rápido possível, ele tem que rever esse temperamento dele o mais rápido possível, até porque sábado tem um jogo decisivo, é final de Libertadores e jogar contra times argentino é muito complicado. Os caras são muito catimbeiros e o Gabigol não pode cair nas artimanhas aí, na catimba do time do River Plate, porque os caras vêm com tudo, então o Gabigol tem que manter a mente limpa e entrar em campo, pensando somente em fazer gols, que é o que o Mengão precisa, para a gente levantar aí mais uma taça da Libertadores da América. Sábado, dia 23, Mengão e River Plate, aí final, que loucura que vai ser. O Gabigol também falou, o Gabigol também falou sobre o Dudu, que declarou, o Dudu, atacante do Palmeiras, que declarou que vai torcer para o River Plate. Vamos ver a reação aí do Gabigol ao saber sobre o Dudu torcer para o River Plate. O Dudu disse também que eles vão torcer para o River na final, que vai ser melhor para eles. Ele falou isso? Ah, respeito, não tenho o que fazer, mas a gente tem 40 milhões, né? Então acho que isso aí não precisa de torcida de ninguém, não. Tem resposta melhor que essa? Não tem. Então, torce para quem tu quiser, Dudu. É como o Gabigol falou, para que a gente precisa da torcida do Dudu, se a gente tem 40 milhões ao nosso favor? Então, não precisamos de negócio de torcida do Dudu. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Amém da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, deixa o like, inscreva-se no canal, curte e compartilha. Saudações!